O nosso celular normalmente carrega algumas informações como localização, utilizando o GPS do celular e seus dados de Wi-Fi e de 3G. Fica registrado não apenas onde a pessoa vai, mas também quanto tempo fica em cada lugar. Ligações, os contatos que a pessoa fez e a duração das chamadas. Mensagens, acesso a quase qualquer forma de troca de mensagens, de SMS a WhatsApp. Além de acesso direto ao e-mail e às redes sociais. Uso de aplicativos. Cada aplicativo com sua função específica permite inferir o que a pessoa fez durante o dia, além dos dados que ficam gravados. Agora imagine se as informações do seu celular caem nas mãos de outra pessoa ou na mão de organizações secretas. Colocar um programa espião no celular de alguém é definitivamente a melhor forma de espionagem. Existem casos de pessoas que espionam o aparelho do parceiro, namorado ou marido com a intenção de saber de quase tudo o que ele faz. E também de criminosos que usam essa tática. Mas será que você está passando por isso? É melhor ficar ligado. Hoje eu te apresento 7 provas de que seu aparelho está sendo espionado. Número 1, superaquecimento. Quando a gente passa muito tempo seguido usando smartphones e tablets, é normal que esses aparelhos se aqueçam um pouco. Mas se o seu aparelho está esquentando muito quando você nem está mexendo nele, olha, esse não é um bom sinal. Isso pode indicar que existe algum vírus instalado nele. E vírus podem ser uma excelente porta de entrada para acesso aos seus dados. Então passe a observar mais isso, hein? Número 2, celular reiniciando sozinho. Depois de uma grande atualização no sistema ou quando o celular está com algum defeito, é normal que o aparelho se reinicie sozinho. Mas se isso acontece com alta frequência e de forma aleatória, pode ser um sinal de que um vírus espião esteja instalado no seu aparelho, coletando dados e informações pessoais suas. Mas não é só isso. Tem mais. Número 3, aplicativos desatualizados. Conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, alguns sistemas operacionais de smartphones, tablets e computadores acabam se tornando mais resistentes a hackers e vírus. Sabia disso? Mas a gente sabe que os cybercriminosos estão por aí criando mecanismos quase perfeitos para invadir nossos dados. E se tem uma coisa que ajuda bastante os criminosos nessa missão, são aplicativos desatualizados. Eles servem de portais para acessos mais fáceis à sua conta. Então, chega de preguiça. Vá agora mesmo nas configurações do seu aparelho e comece a atualizar todos os aplicativos atrasados. Ou, de maneira ainda mais fácil, ajuste a opção de atualizar todos automaticamente. Número 4, jogos no celular. Você já jogou ou ainda joga Pokémon GO? O game lançado no Brasil em agosto deste ano pode exemplificar bem como os jogos do nosso celular podem estar nos espionando. Ficou assustado? É isso mesmo. Bom, quando você se cadastrou para jogar Pokémon GO, o jogo pediu acesso à sua identidade, câmera, localização e informações de Bluetooth. Se você, como eu, nem leu e já permitiu tudo logo de uma vez, provavelmente nem se lembra disso. Mas isso foi aceito por nós antes mesmo de começar a jogar. Acontece que nos termos de aceitação dos jogos, desenvolvedores se comprometem a ceder essas informações dos jogadores ao governo em casos judiciais, em processos criminais ou para identificar atividades ilegais. Mas será que o Pokémon GO está te espionando? Bem, a chance dessa teoria de conspiração ser real é bem pequena. Mas se você instala jogos desconhecidos no seu aparelho, fique sabendo que está correndo perigo. Evite aplicativos que estão fora das distribuições de empresas confiáveis. Eles podem estar cheios de vírus espiões. Número 5, microfone. Um software vendido para governos de todo mundo acabou vazando na internet por hackers em 2015 e assustou muita gente por aí. Esse aplicativo permite que você faça download de arquivos e até grave áudios com o microfone do aparelho se estiver bloqueado, sem que o usuário se dê conta. Mas, felizmente, existem maneiras de descobrir se você está sendo hackeado. Se você notar que há um aumento no uso de seus dados móveis, causado por envios exagerados de arquivos, alguns antivírus conseguem detectar a presença desse malware. Por isso, mantém o seu antivírus sempre atualizado. Número 6, carregador USB. Muitos lugares públicos hoje em dia, como aeroportos, rodoviárias e restaurantes, oferecem estações de energia USB para que seus clientes ou visitantes possam conectar e carregar a bateria do seu aparelho celular. O que acontece é que utilizar uma fonte USB para carregar o seu smartphone pode trazer grandes riscos aos seus dados pessoais. Caso a estação de energia esteja sendo hackeada por algum cybercriminoso, o seu celular pode ser facilmente hackeado quando conectado através do cabo USB. Por isso, prefiro utilizar o carregador convencional nas tomadas. Número 7, meu parceiro está me vigiando? Como faço para saber se tem um programa espião no meu celular? Você já se perguntou sobre isso? Existem muitos programas de Android e iOS para monitorar remotamente e espionar alguém. Detectar a presença de um programa espião é o principal desafio. Afinal, são softwares desenvolvidos justamente para não serem detectados e o código espião pode ser embutido em outros programas. O uso de antivírus é essencial. Não adianta observar apenas os sintomas do celular, pois em muitos casos eles não acontecem. Restaurar o aparelho à condição de fábrica em que todos os aplicativos e configurações são perdidas deverá, sim, eliminar o software espião permanentemente. Tenha cuidado ao instalar programas desconhecidos. E fique atento. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!